Alô? Tudo bem? Aham Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola você Só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com boa de azê Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Seu seu revolver gostoso Quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo, certo Tu foi sentar em outro lugar Certo, certo, certo Tu foi sentar em outro lugar Ah, ah, ah Tu foi sentar em outro lugar Oi, se liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo Certo, 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 certo Oi, tudo bem? Obrigado.